Música Partiu para a cobrança Bateu, pega o goleiro Defendeu José Augusto Defendeu o goleiro do Real Noroeste Você acompanha no replay A cobrança Caiu bem ali o José Augusto Pega o goleiro do Real Noroeste A cobrança do Alex Henrique Música Aqui o aparecidense desce agora na velocidade E o contra-ataque é bom A finalização para o gol Pega José Augusto O goleiro bate para o gol Pegou de novo O rebote A pega o goleiro Defesaça ali do José Augusto Fez a finalização Grande defesa Ali do goleiro do Real Noroeste Quase, quase o gol de empate O goleiro do Goiânia Ali o escanteio Cobrando A cabeçada Pro gol Pega de novo Música O Miguel Boa bola Esticando ali o goleiro Pode ser um empate Pega o goleiro Voltou no rebote Para trás Afasta a defesa Incrível do Gaia Perdeu no rebote Mas que defesaça Ali do goleiro Do Real Noroeste O José Augusto O José Augusto O José Augusto Olha a vitória Cobrança no primeiro pau Pega o goleiro Olha de novo O rebote Defendeu ali José Augusto Música O José Augusto Bateu forte Bem A grande defesa Com José Augusto De pé O José Augusto Música 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 Vamos lá. Faz o passe para trás, Alex Henrique, o chute fica em cima da marcação, olha a sobra, Bruno Henrique defendeu José Augusto. Vamos lá. Vai dar a batida para o gol, encaixa José Augusto, faz a defesa. Vem Emílio de perna esquerda, coloca na pequena área, foi lá no alto José Augusto e fez a defesa. Emílio bate na direção do gol, vem fechado, mais uma vez vai no alto José Augusto para fazer a defesa. Vamos lá. 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 Vamos lá.